Quem sabia deste atentado? Algumas pessoas sabiam deste atentado. Pessoas que estavam na internet, num mundo virtual diferenciado. Existe www, que é a internet convencional que nós conhecemos. Você quer as notícias, você entra lá, www.r7.com. Você quer saber a programação da Record, você entra lá, www.recordtv.com.br. O www é o World Wide Web, é a rede mundial de computadores. Só que agora criaram uma subweb, um outro caminho para não ser rastreado. E quem traz essas informações para a gente é o r7.com, numa reportagem de Felipe Siqueira, falando que existe o Fórum Extremista, celeiro de atos violentos. É um local na internet, onde eles se encontram para conversar, debater, discutir, provocar e organizar ataques. Por que não? Chamado Dogolatian. Dogolatian, o Fórum Extremista, que é celeiro de atos violentos. Presta atenção nessa reportagem que eu vou compartilhar com vocês agora. O massacre de oito pessoas em uma escola em Suzano, novamente colocou os holofotes sobre um dos fóruns mais extremistas da internet. Dogolatian, o site que reúne de forma completamente anônima usuários que incentivam crimes e atitudes de ódio. Nas postagens é comum ver menções a pedofilia, nazismo, racismo e homofobia. Felipe Siqueira, autor da reportagem, está aqui. Vem para cá, por favor, Felipe, do r7. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por atender a gente. Você fez essa reportagem. Quem criou este fórum está preso hoje? Está preso. Marcelo Valle. Quem é Marcelo Valle? Marcelo Valle era um analista de sistemas e criou o site. E envolvido com isso, ele foi preso, porque ele teve várias acusações de racismo online e foi preso numa operação da Polícia Federal em maio de 2018. Agora, ele cria esse fórum, ele vai preso. Mas o fórum continua funcionando? Continua, porque outra pessoa sumiu. DPR, ele atende por esse nome, ninguém sabe quem ele é, por enquanto. E o DPR tomou cuidado de levar esse fórum para a Deep Web, que antes ele era na web comum, né? Surface Web. E levou para a Deep Web, que tornou ainda mais anônimo do que era antes. Eles ameaçam pessoas neste fórum? Colocam fotos de jornalistas, de pessoas que eles não gostam? Sim. Em tempo real, praticamente. Eles veem quem está falando deles, que tipo de conteúdo ele está postando, e colocam lá e tentam levantar informações sobre essas pessoas para fazer algum tipo de ameaça. Você está preocupado com isso? Por enquanto, não. Me fala uma coisa, eles estiveram nesse fórum? Lá, eles receberam alguma ajuda? Conversaram? Trocaram informações? Segundo informações do DPR, que é o administrador, eles conversaram em privado, que não tinha... eles só dão um resumo da conversação que eles tiveram. Eles conversaram em privado e pediram ajuda para conseguir armas, para tornar esse atentado ainda mais estético, para matar mais, com mais facilidade. E depois os dois atiradores agradeceram o DPR publicamente, a ajuda, e eles combinaram um sinal para poder mostrar para os usuários do fórum o momento em que o atentado ocorreria. E eles fizeram isso? Fizeram, eles iam postar a letra de uma música, né, num determinado dia, e falaram que dentro de, no máximo, três dias, eles se tornariam heróis, né, que é um código para que eles iriam se matar. Aqui o agradecimento, ó. Isso. Muito obrigado pelos conselhos e orientações, DPR. Esperamos do fundo dos nossos corações não cometer este ato em vão. Todos nós, e principalmente o recinto, será citado e lembrado. Nascemos falhos, mas partilhamos como heróis. O contato nos trouxe tudo dentro dos conformes. Ficamos espantados com qualidade, dignas de filmes de Hollywood. Infelizmente, não existem locais para testarmos e tudo acontecerá de forma natural. Eles queriam treinar antes. Isso, exatamente. Aí não conseguiram, né, acredito que não conseguiram em algum lugar para treinar o uso de armas, né, as armas que eles tinham, e falaram que iam fazer naturalmente todo o atentado. O sinal será a música, no máximo três dias depois estaremos diante de Deus com nossas sete virgens, levaremos a mensagem conosco. Olha, essa citação de falar das sete virgens, isso lembra, inclusive, né, terroristas. Atentados terroristas. Sim, exatamente.